Como esse daqui é um canal de economia, vamos falar de economia, até porque a última coisa que a gente tem falado ultimamente é sobre economia, né? Eu vou falar um pouco só sobre a questão do capital e o conceito de capital e o problema do capital na teoria econômica de uma maneira bem introdutória, que é o seguinte, a gente sabe que capital é um negócio que vem de cabeça, né? Como a gente tem, por exemplo, a renda per capita, que a gente tem o PIB que é distribuído pela demografia de um país, a gente tem a renda per capita, que seria basicamente o produto distribuído por cabeça, né? Então, capita, né? Caput, significa cabeça. E capital seria aquilo que é próprio da cabeça, né? Seria basicamente uma forma adverbial, né? Daquilo que é relativo à cabeça, digamos assim, né? É que advérbio fala mais de modo, né? Então, talvez de adjetivado, digamos assim, né? O termo adjetivado, aquilo que é próprio da cabeça, como por exemplo, pecado capital, que é o pecado da cabeça, né? É o pecado daquilo que é uma predisposição que você tem a direcionar o seu espírito ao pecado. Basicamente, então, sete pecados capitais seriam, basicamente, essas disposições ao pecado, né? Através da sua cabeça. Então, tá? A gente sabe que capital é aquilo que é relativo à cabeça, mas em que sentido a gente poderia dizer que o capital poderia se relacionar à cabeça, né? Justamente essa ideia dos fatores de produção produzidos, certo? Por mais multívoca que seja a expressão capital, você tem, por exemplo, na ideia dos ricardianos e dos não ricardianos, justamente, existe uma complexidade de capital e, especialmente, que é uma forma pela qual o dinheiro vai se replicar, certo? Você vê em Adam Smith, por exemplo, na Riqueza das Nações, ele falando que os juros é a renda oriunda da propriedade do capital. Mas ele não fala como isso acontece. Então, a gente tem essa noção dentro de vários economistas. Nos austríacos, a gente tem aquela noção bem mais complexa de que o capital nada mais é do que o valor dos bens do capital variando ao longo do tempo. E existe uma dimensão composta do valor no tempo. Então, essa tridimensionalidade que a gente vê no capital dentro da escola austríaca é, primeiro de tudo, o valor das ferramentas de produção, dos bens de produção produzidos. O tempo, que é essa estrutura sequencial complementar dos fatores de produção. e o valor no tempo, ou seja, como esse valor se relaciona com essa complementaridade, tanto de etapas, que é justamente essa ideia sequencial temporal, quanto a intercomplementaridade dos bens de capital envolvidos numa mesma etapa do processo produtivo. Então, é esse valor baseado nessa complementaridade. E é dessa complementaridade que surge a complexidade. Então, quando você combina ferramentas de produção para gerar um determinado efeito conjunto, você tem aí a complementaridade. Também você tem o aspecto de substituição, que existem múltiplas transformações que podem existir para o mesmo insumo, que vai se tornar vários bens intermediários diferentes. Essas transformações, devido à sua multiplicidade de possibilidades, ela vai levar a esses custos de oportunidade, justamente dessas possibilidades alternativas. E existe essa relação de complementaridade, que para você ter uma aplicação com sucesso, de um determinado bens intermediários de capital, você precisa dos outros fatores de produção. E aí você tem dessa complementaridade os rendimentos decrescentes, que, ou seja, você aumentar a disposição de um fator, não vai necessariamente ter os complementos necessários para que essa aplicação tenha sucesso. E aí também existem outras questões que a gente deve levar em consideração, que é, por exemplo, as demandas, que um investimento, se ele demanda mais fatores de produção e não tem demanda para isso, então ele vai estar tirando fatores de produção de investimentos que atenderiam a demandas mais urgentes. Então, a lucratividade natural levaria a uma alocação de recursos, ao menos de acordo com as expectativas, se tudo se mantesse constante, a investimentos que não sobreutilizariam capital, certo? Nas taxas de lucro natural, nas taxas de lucros naturais. Lógico que as expectativas, especialmente se você imaginar que as coisas vão se manter, na atual taxa de lucro, etc., elas podem se frustrar e os empresários podem cometer erros, esses erros vão levar a prejuízos e esses prejuízos vão levar a um reajuste de expectativas. Então existe um processo orgânico de ajuste. Mas beleza, o que isso tem a ver com cabeça ainda? O que é essa estrutura de produção? A teoria do capital vai ser a teoria geral da técnica. Ela é justamente a teoria de como a técnica evolui. Embora existe um certo grau de abstração, e a abstração que eu falo no sentido de generalidade, isso seria basicamente você pegar as coisas que são individuadas e você abstrair as relações formais que existem nelas. Você consegue perceber, e é lógico que eu não estou dizendo que isso vai dispensar da experiência, mas você precisa justamente estudar o processo produtivo para você ter uma base sobre a qual você vai formar esses conceitos abstratos, que vão ser basicamente categorias. E na microeconomia eu recebi esse ferramentário, porém a gente teve que analisar esse ferramentário de uma forma crítica para entender como que essa coisa funciona na realidade, não apenas como um conjunto de equações matemáticas que carecem de sentido econômico a partir do momento que elas tratam como homogêneas coisas que são heterogêneas. E a teoria do capital é a teoria geral da técnica. E a técnica, basicamente, é algo que você desenvolve não apenas pela força bruta e pelo trabalho bruto, pela energia bruta do trabalho, mas existe, ainda que não como um episteme, mas sim como uma tecné, existe um direcionamento racional da técnica. E é um direcionamento, que eu não falo de racionalidade no sentido, realmente nesse sentido epistêmico, nesse sentido categórico, como nós economistas que estamos olhando esse processo de fora de uma maneira generalista, tentando ascender as categorias, mas é uma racionalidade intuitiva. Então seria basicamente uma forma de você aprender e transformar as coisas conscientemente através de um raciocínio probabilístico intuitivo. No reino da técnica, que é um tipo diferente de conhecimento do que aqueles que a gente fala, por exemplo, nos quatro discursos, mas no domínio da técnica, você tem um conhecimento igualmente probabilístico, como você teria, por exemplo, na questão do doxa. O doxa é meio que o primo da técnica, só que o doxa está mais relacionado a uma opinião ou crença, que também deriva de um pensamento probabilístico, baseado nas suas observações e na sua vivência. Enquanto a técnica, por outro lado, ela existe alguma... na técnica existe aí alguma observação de uma relação causal, que ela ainda não foi justificada racionalmente, mas que ela também não é só uma opinião, certo? Porque você tem uma relação direta com o fenômeno, justamente quando existe esse processo de produção e esse processo de tentativa e erro. Então você tem uma ideia daquela relação causal, mas você não sabe exatamente o fundamento científico dela, certo? Então a ciência, como ela faz uso, muitas vezes, não apenas da metodologia que evolui nesse processo de discussão, mas ela também faz uso de tecnologia, então me parece que para você chegar cada vez mais num experimento refinado, você precisa primeiro evoluir a técnica. Então, ao mesmo tempo que a ciência episteme, tanto a ciência moderna, quanto a concepção mais geral de ciência, como um corpo organizado de conhecimento e justificado, a ciência aprimora a técnica, mas ela não origina a técnica. E a técnica, justamente por ser um conhecimento menos articulado que a ciência, ela surge primeiro da ciência, justamente porque o raciocínio é mediato, que ele requer um nível de mediação através de conceitos, palavras, etc., e justamente voltar a analisar a realidade com aqueles conceitos novos para ver o seu poder de explicação. A ciência, ela é mais lenta que a técnica. Então, para resolver os problemas práticos, a técnica, ela necessariamente tem que ser mais rápida do que a ciência, justamente porque ela vai possibilitar outros avanços na ciência, entendeu? Então, o capital, esse conceito, como uma categoria econômica, ele está relacionado com a transformação de recursos através do uso do raciocínio. Muitas vezes, um raciocínio intuitivo, ao qual o raciocínio geral, abstrato, apenas irá aperfeiçoar através do fundamento causal, certo? É uma lapidação de uma pedra bruta que já está sendo utilizada, basicamente. É nesse sentido. Então, o conhecimento científico, ele aperfeiçoa a técnica, mas ele vem depois da técnica, depois do desenvolvimento da técnica. Isso também é válido, por exemplo, quando a gente fala da filosofia, que primeiro você tem o desenvolvimento da técnica retórica, que tudo tem a parêntese de verdade e de probabilidade, a um ponto que você passa a questionar quais são os fundamentos últimos daquele discurso e a desvendar o que é a verdade, chegando a algum tipo de episteme. Que não significa que ela não pode ser revista e que ela não possa ter problemas, mas você chega a um conhecimento justificado, certo? É isso. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, deem like, se inscrevam no canal, espero que eu tenha ajudado e contribuído de alguma forma ao conhecimento de vocês. essa discussão do capital é uma discussão bastante controverso ao longo da história do pensamento econômico, mas eu espero que eu tenha pelo menos provido alguns insights sobre tanto a origem etimológica do termo e porque esse termo é importante para a gente entender algumas coisas sobre a nossa sociedade e sobre a natureza da produção. Beleza? Fiquem todos com Deus e um abraço. e um abraço.